Música Uma tia minha caiu na lábia desse safado. Dá dinheiro pra essa igreja mesmo ganhando quase nada. Ele tá enganando essas pessoas com mentiras e falsas coisas. Tudo encenado. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Eu soube que o Silvio Santos e os Machado de Carvalho estão pensando em vender a Record. Ministro, o que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo bispo de Irmã Cedas? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato. Ministro, toda essa confusão com as investigações contra a sua igreja, reunir tanta gente pode parecer provocação. Você tá mexendo com gente muito poderosa, Dino. Eu tô com medo. Por favor, tenta descobrir alguma coisa. Agora é hora de atacar. Agora é hora de atacar. Abertura